A CIDADE NO BRASIL 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 Latamala Latamita Latamala Latamala Latamada Latamala 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 Bom, estou vendo que a gente está começando a aquecer, né? Isso porque ainda o evento promete muitas alegrias ainda nesse dia de hoje, né? Bom, para continuar, antes de continuar, deixa eu falar o porquê da minha roupa. Lá no Japão tem um cantor chamado Mikawa Kenichi. E há mais ou menos nove anos eu trago esse personagem pelos diversos eventos da colônia japonesa. E com muita alegria, hoje eu estou aqui trazendo mais uma vez essa performance, essa caracterização um pouquinho diferente. Bom, a próxima canção que eu trago é um grande sucesso da música japonesa. E ela fala do amor. O amor que a gente precisa para melhorar os nossos dias, né? Melhorar cada vez mais o nosso mundo. Isso que a gente faz todos os dias, que é justamente estar com os amigos, com os parentes, é uma das formas mais bonitas do amor. que a gente vai plantando em pequenas gotas. Então, em homenagem a este grande momento, uma canção da maior cantora lá do Japão, da cantora Missura Ribari, com a canção Ae San San. E com a canção Ae San San. E com a canção Ae San San. e com a canção O amor. Em momento de sessão Amém. O que é o que é o que é o que é o que é? Obrigado por assistir Ai, vem, 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 vem Fui-te, co-co-lo-hi-so-cana, ure-si-nã-ida-o-ma-ga-sta-ri-si-te 人は可愛い 可愛いものですね それでも過去達は 優しくまつげに凍う 人生でも 不思議なものですね ああ 未来達は ひと間違おして微笑む 人生でも 嬉しいものですね どうもありがとう! 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 愛することが なぜ罪になる? おわれて二人は 冬の旅 別れ言葉を ためらいながら 余車に揺られて 北の果て 好きです! つぶやいて 見える目にと 立ち切れば 僕ら 染み散る 恋が落ちる 女の 吹雪が乱れ飛ぶ 心も体も 粉々に もっと 泣いてと しがみつく 戻りたい 戻れない 戻れない 咲いても 冷たい 雪の花 ああ 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 雪の 潮ちる 恋が散る 恋が散る 女の 吹雪が 乱れ飛ぶ 心も体も 粉々に もっと 泣いてと しがみつく 戻りたい 戻れない 咲いても 冷たい 雪の花 館これをとて 見えるよ 心配を真んげる 味方にも 暖かい 写真な抱き 天之内 は心配が 冬にも 夏を渡した いい色で見えるよ 写真するの 写真のアミノ 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 写真にアミノ 写真だ 好好きなことが 、あなたのアミノ だ里だ アミノ 夏だ I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you 耳が鳴くからどれも鳴いて ついでに心も敷けてく 耳が鳴くからどれも鳴いて ついでに心も敷けてく あいつは今頃 今頃だけで 誰かと枕を抱いている バカバカヤクロウが バカヤクロウが 今でもこれじゃ言えてるの もっとだわ もっとだわ 私はあんたの袋じゃない バカバカヤクロウが バカヤクロウが 今でもこれじゃいるけれど こっこだま こっこだま 私はあんたの袋じゃない 黒くでだし 黒くでだし 私はあんたのおもりじゃない Muito obrigado, Beatriz Hiccaro e Mayumi Takahashi, duas grandes cantoras da colônia japonesa, né? Bom, agora chegou o momento que eu falei que eu gosto de fazer as misturas. Bom, há mais ou menos cinco anos atrás, eu me apresentei aqui também na Águia de Ouro. Quando também teve um Matsuri semelhante a esse. Eu tenho uma grande recordação daquela época por conta da alegria de todos que estavam aqui assistindo. E essa canção eu cantei aqui naquela oportunidade. Essa canção eu trago em diversos eventos porque ela simboliza justamente uma das coisas que a música traz de mais bonito, que é as lembranças. Então vamos lá com essa canção que fez sucesso em muitos países, inclusive aqui no Brasil, na época dos bailinhos. Vamos lá? Vamos lá? Oh, please save me, Diana Oh, my darling, you are the most I love you, but you love me Oh, Diana,わかるかい? 僕は君が好きなんだ 本当に本当好きなんだ Oh, please save me, Diana Oh, my darling, oh, my old friend 何もないと言ってくれ はよる心が Oh, 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 oh Only you can take my heart Only僕には君だけが When you're holding your loving eyes I can feel you give me only urges 抱いて抱いてただ抱きしめて力いっぱい抱きしめて Oh please save me Why do you sayonara? Why do you sayonara? Why do you sayonara? Oi! Muito obrigado! Seguindo nessa mesma linha, quero trazer uma canção de um dos cantores que eu mais sou fã. Esse cantor que era conhecido mundialmente e também marcou muitas histórias. Então vamos lá? Muitos pequenos que eu não me deixei, mas eu não me deixei, mas eu não me deixei. Muitos pequenos que eu não me deixei, mas eu não me deixei. Muitos pequenos que eu não me deixei, mas eu não me deixei. Então é o que eu não me deixei, mas eu não me deixei. Muitos pequenos que eu não me deixei. Amém. Amém. Diz-me que o seu amor está morto. Amém. 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 Give her all this for my mind Give her all this for my mind Ah, baby, I need to treat you But I'll suffer, I scream Baby, I need to love you But I'll suffer, I scream Baby, I need to hold you All those moments of the time And I guess I never told you But I'll suffer, I need to love you E aí foi, Always Love My Mind do Elvis, né? E agora, pra continuar essa mistura Quero convidar uma cantora também Ela que é uma das mais famosas aqui da colônia japonesa, né? E ela hoje vai trazer uma mistura muito legal Essa canção eu tenho certeza que todo mundo já ouviu E espero que todo mundo cante com ela também Então, uma salva de palmas para Midori Sato Boa noite, o nome é Cláudia Midori Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? E vai ter que cantar bem forte Essa festa, essa linda festa Ela traz a cultura brasileira e a japonesa Então, essa música, ela foi feita exatamente para comemorar Os 110 anos da amizade entre Brasil e Japão É uma música brasileira Tenho toda a certeza que vocês conhecem E é uma das músicas mais executadas no karaokê Aqui no Brasil Tá também muito conhecida agora porque tá na novela Quem será que lembra, sabe que música que é? É a música do Chitãozinho Charoró Que se uniu junto com o Bigin para fazer essa homenagem Para a amizade entre Brasil e Japão Eu vou cantar evidências Eu quero que vocês me ajudem bem alto, bem forte, tá bom? Para eu poder ouvir daqui Vamos lá Conhecem, né? Me ajudem, hein? Bem alto Quando eu digo que deixei de te amar Vocês Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de tirar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Você tem que descoberto Mas você tem que descoberto Eu vi o meu terco de lutar E nos meus terco de arruí E nos meus tercoberta Eu o meu tempo E nos meus tercoberto Todo mundo! E nessa loucura, se dizer que não te quero Vou negando as alterências, dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar Meu coração, eu sei que te amo O fofo no coriwa, ainda ainda eu sei kaiju Kimi ni wa o suwa tsukenai, kimi o dakishimekai Subete ma moritai da, kono inochi sasagetemoi Ima ayo keno te hoshi, diz que é verdade, que tem saudade Você! Pensa muito em mim, diz que é verdade, que tem saudade Mitsuari na ke ayo kimi ni Diz que é verdade, que tem saudade Mitsuari na ke ayo kimi ni Obrigada! Gostei da ajuda! Muito obrigado, Midori Tá vendo? Eu falo que eu adoro misturas E a próxima canção que eu vou trazer também é uma grande mistura Na verdade, antes dela eu quero já deixar registrado os meus agradecimentos Ao Instituto Paulo Kobayashi pelo convite representado pelo Vitor, né? Pelo Vitor Kobayashi Que nos proporcionou essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês E agora, essa canção que eu vou trazer realmente é uma grande mistura É uma mistura de samba com a língua japonesa Bom, pra gente continuar com bastante alegria nesse ritmo Vamos lá então Brasil Brasil Meu Brasil, brasileiro Meu meu lado em soleiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O meu amor Terra de nosso Senhor Brasil 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 O Brasil O Brasil O Brasil 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 As As Sob As E te sinto, ah, Brasil, Brasil Oh, ahata ni抱かれて Samba no rizu de Odo ni suri o toki Oh, ahata no rizu E te sinto, ahata si yo yo asu Ata si yo moyasu Itsmo, aha, Brasil, Brasil E te sinto, ahata si yo asu E nessa canção nós vamos precisar da ajuda de vocês Até mesmo pra gente esquentar um pouquinho, né? Parece que tá começando a esfriar um pouco Tenho certeza que a gente vai esquentar agora Então, antes dessa última canção Antes dessa última canção, quero mais uma vez deixar registrados nossos agradecimentos por estar aqui nesse grande evento, né? E vamos... Olha, eu vou falar só a primeira letra Que é a primeira posição dessa música Tenho certeza que todo mundo já vai saber Quando eu falar Y É Y de Y, tá? Não é Y de Y lá do interior Quando eu falar M Que é o M O C Que é o C Ei Que é o A Alguém sabe que música que é? Então agora quero a ajuda de todos vocês Pra gente poder encerrar nossa participação de hoje com bastante energia positiva Vamos lá? Vamos lá? E aí Y, F, C, G 若いうちはやりたいこと なんでもできるのさ Vamos lá, vamos juntos Y, F, M, C, C, A Y, F, M, C, C, A Y, F, M, C, A Y, F, M, C, A 憂鬱などを吹き飛ばして 君も元気出せよう そうさ Y, F, C, A Y, F, C, A 若いうちはやりたいこと なんでもできるのさ Y, F, M, C, A Y, F, M, C, A 憂鬱などを吹き飛ばして 君も元気出せよう そうさ Y, F, C, A Y, F, M, C, A 若いうちはやりたいこと なんでもできるのさ Y, F, M, C, A H, M, C, A 皆さんどうもありがとう